Pode chegar meu povo, TVZ no ar e a porta tá aberta com muita música boa pra alegrar a nossa quinta E hoje eu vou cantar ao vivo mais uma música do meu EP Vai ter o quadro Júlia Indica e eu vou conversar com Lucy Alves, uma musa maravilhosa que não sai da minha playlist E também é dia de Bruno De Luca falando sobre o Masked Singer Eu tô muito chique, falando até inglês e é claro que vai ter muito clipe, como sempre E é o seguinte, quem vem me acompanhar hoje são dois caras que eu sou fã e a gente vai fazer aqui um arrasta-pé daqueles Então chega mais, Xanda Avião e Zé Vaqueiro Ai meu Deus, sentem-se por favor, muito obrigada por estarem aqui, tô muito feliz, obrigada por receber o convite E hoje a gente tá fazendo um grande encontro nordestino aqui O Nordeste tá em festa, né? Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco O Nordeste tá em festa, boa noite a todo mundo, estamos aqui com a nossa musa Juliette, a rainha da Paraíba Tá linda e maravilhosa e o TVZ, que eu já apresentei o TVZ uma vez já Tu apresentasse? Uma vez só, mas acho que não gostaram, não mandaram voltar? Não mandaram voltar? Você tá aqui hoje? Bom demais Me diga uma coisa, você já está há muitos anos aí na carreira O Zé chegou agora, 22 anos Um bebê Um bebê Um bebezinho Que já tá fazendo sucesso por aí Eu queria saber o seguinte, o forró tem várias vertentes Tem o Xote, tem o Pé de Serra, o Chachá do Baião E agora há o Piseiro O Piseiro O Piseiro Qual é a diferença de forró e de Piseiro? Acho que é só o som, né Zé? Acho que o Piseiro é o derivado do forró Assim como o forró vai se modernizando, como começou do Pé de Serra Depois veio o Machos com Leite, Magníficos Depois veio o avião de forró, o garoto safado com o safadão O Piseiro é um forró derivado, digamos que é o forró do futuro Que é um forró mais eletrônico, um forró que é feito com teclado, computador Forró eletrônico, essa é a palavra certa Forró eletrônico E de onde veio, Zé? Cara, você quer responder? Porque aí a gente já pega o gancho, né? A primeira vez que eu ouvi o Piseiro na minha vida Que era o ritmo Piseiro, né? Que não era chamada de Piseiro, era pisadinha Foi com o Nelson Nascimento, um show que eu fiz com ele em 2005 Faz muito tempo atrás, lá em São Paulo E eu quando vi o cara só com o teclado no palco E todo mundo dançando, eu falei Pai, que ritmo legal aí Modernizou de lá pra cá, o som melhorou muito E a poeira subindo? E o negócio da poeira subindo? É, desde pequeno que eu discuto, né? Nelson Nascimento Nelson Nascimento Muita gente também lá no interior, lá de Oricuri e tudo Muita gente fazia as serestas As serestas As serestas Com teclado e tudo, né? Mas agora que realmente Exatamente, agora que realmente E o Piseiro era o local onde se dançava, né? Aí virou um estilo de música, de forró Quando alguém ia chamar alguém pra ir pra festa Chamava, vamos pro Piseiro Igual, bora pra lambada, bora pro Piseiro Então agora bora pra interatividade Daqui a pouco a gente vai conversar mais Sobre música, sobre clipe, sobre parceria Sobre tudo De tudo E pagar mico também E pagar mico também